Temporal pra mim é o Most Improved Player disparado, né? Larry, espera ali o bloqueio do Gasol. Ele pra dentro, dois pontos e a falta. Tá pra mais dois e a falta. E o Larry segundo em assistência da liga, encontrando muito bem o esporte. Aí Seth Curry, tá encaixotado, tudo congestionado por ali o Rottenhood. Tenta achar um espaço pro arremesso, ele sobe pra sexta. Amino, acha um espaço, faz o arremesso e dá rebote. Powell, sobe pra sexta e pra cravada. Na equipe do Toronto Raptors, saiu fundo bola com o Larry. Marcazol, bate pra dentro, dois pontos mais. Edwin, hein? E valeu? Treze faltas do Portland no jogo, seis do Toronto. Kawhi Leonard, contra o Alfa do Camino. Kawhi acha espaço pro arremesso, sobe pra sexta e faz mais dois. Se enrola todo, deu sorte agora no Nobe. Seis segundos ainda de posse de bola. Lin, pra cima do McCollum. Step back, direto pra sexta, Jeremy Lin. ...nos lance livres, mas ainda não estourou o Portland, mas vem Kawhi. Kawhi Leonard. Bom arremesso, é sexta e falta! Meu Deus do céu. Kawhi Leonard! Meu Deus do céu, como escapa da falta no primeiro momento. Depois do segundo, não, ó. Que linda bola. O Jake Lehmann, faz o passe. Harkless, McCollum, grande finta. Daniel Lillard! What time is it? Leonard. Vem o arremesso, Danny Green. O troco vem imediato! O jogo merece o overtime, né? Que jogo espetacular! Cento e três a cento e treze. Faz o passe pro Laurie. Danny Green. De novo, cai o Laurie. Corta, vai bem. Sobe pra sexta e faz mais dois. Isso é falta. Sim. Isso é falta. Isso é muita falta. Em alguns momentos o pessoal tem dado falta de ataque e até... Converte os três aí o Demi Lillard. Vai, Leonard. Partidaça mais uma dele. Ainda o Kawhi. Ele pra definição. Sobe pro arremesso. Chora. Rebola e cai mais dois. Não tem tempo pra pedir, hein? Um segundo. De longe o Lillard. Cerado o cronômetro em Toronto.